Um guerreiro de volta às batalhas. Lucas Arcanjo enfrentou o drama da lesão no joelho. Depois de se recuperar, o goleiro rubro-negro se afastou novamente por causa do falecimento do pai. Arcanjo calçou as luvas e retomou as forças para voltar aos gramados. O atleta ficou afastado do clube por 10 partidas e agora está de volta para fazer o que sabe de melhor. O goleiro do Leão foi titular na temporada passada, quando o time conquistou o titular da Série B. Agora está à disposição do técnico Léo Crondé novamente e pode ser opção para o jogo de domingo. O momento é importante para o Vitória, que pode chegar à final do Campeonato Baiano após cinco anos. A presença da torcida ajuda, contagia e alegra o estádio com os cantos marcantes. Contra o Jequié, o dia promete ser especial para o Vitória e para Lucas Arcanjo, ressignificar a vida depois da partida do seu herói. É uma dor que não acaba nunca. A resenha continua aqui. Continuou. Ô Ju, é uma dor que não acaba nunca. Essa é a grande verdade. Desse daqui e de um bocado por aí. A dor que não acaba nunca. Porque tudo bem, a gente vive, eu falei, vou repetir, você é redundante, a gente vive no futebol bipolarizado. Aqui os nossos dois grandes clubes é Bahia e Vitória. Agora, pelo amor de Deus, vamos para o histórico da vida dos dois. O que é? A história do Bahia, a história do Vitória. O Vitória é um time que tem uma história bonita. Tem uma torcida bacana, chega no estádio, faz aquela energia, uma sinergia legal. Agora me deu medo. Não entendi. Não entendi. Aquela sinergia legal faz com que o time realmente, junto com a sua torcida, avance. Mas ficou nisso aí, até agora ganhou um título que foi o Campeonato Brasileiro da Série B. O título mais importante da vida do Vitória. Sim. Mais importante. Você respeite esse título. Não estou desmerecendo. Estou querendo falar, porque diante da discussão que a gente estava aqui, é como sempre acontece, parece que o Vitória é o primeiro mundo do futebol e o Bahia não existe. Não existe isso na minha cabeça, só na sua cabeça. O Bahia é um time grande, o Vitória é um time grande e o Bahia tem, com certeza, na sua história, um potencial maior do que a equipe do Vitória. E quem é maior? O Bahia. Nem eu contei. O nome é de Curió. É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. É Sene, é Sene. É a amiga de mim, eu só... Brincadeirinha. Depois eu tenho um recado para lidar. A distância de Sene... Quantos anos o Rogério Ceni tem de treinador? Quantos títulos ele tem? Não, brincadeira. Não vou voltar nesse assunto. Apesar que o Léo Condé é um bom treinador, bateu na trave três vezes na Série B para ganhar e ele bateu na trave três vezes. E sabe o que eu acho? Que não tinha nem que fazer essa comparação que o Emílio fez. Porque são momentos distintos de carreira, o Léo Condé está em ascensão agora, no clube de Série A, né? É, tentando alcançar o patamar de nível um de treinadores brasileiros. Professora Ju, permita-me com todo o carinho possível dizer, nós estamos falando desse campeonato baiano. Nesse campeonato baiano, o melhor é o Rogério Ceni, que é o... Joga com o time em reserva, que está na frente. Você é professora Ju, mudou de nome agora? Não, não sou não, é o professor Jota. Professor Jota. Começa com o Jota. Professora Ju, nesse campeonato baiano, nesse campeonato baiano, o Bahia tem 22 pontos, o Vitória também tem 22 pontos. E aí? Então, estão iguais. Aí eu pergunto, nesse campeonato baiano, não é a história anterior, a história do presente momento. Quem é o melhor? É o Rogério Ceni ou é o Léo Condé? Nesse campeonato, o cara sabe da história anterior. Estou falando agora. O cara está filmando, está com o fato do cara desse. Nós vamos votar. Você precisa tomar remédio. Nós vamos votar quem é o melhor, ou você esqueceu disso. Nós vamos eleger quem é o melhor técnico ou não. Você precisa tomar remédio. Você precisa tomar remédio. Vamos lá, amigo. Eu vou tomar remédio com você daqui a pouco, a gente vai para almoçar. Agora você precisa. Em relação a treinadores, ter o treinador do Barcelona, o Betinho, fazer um trabalho assim. Sim, sim. Pois é. Jogar como ele está jogando. O time organizado desde o início. Tem o talento aí desse treinador. É, verdade. Ele não pode ter status, nem nome, grife. Obrigado. Mas está fazendo um campeonato e a gente vê o Barcelona jogar de igual para igual, atacando, o time compactado. Venceu o próprio Vitória na primeira fase. Obrigado. Agora sim. Obrigado. Um treinador sem dinheiro. Não é comparação. Que conseguiu fazer um time desse. É uma realidade que o Betinho faz um ótimo campeonato pelo Barcelona. Agora, dizer que Léo Condé é melhor do que Senna e não é. Pode até ser um dia. Mas não é. Não é. E tem caixa para isso. Eu acho que Léo Condé é um bom treinador. Bateu na trave duas, três vezes para subir no Sampaio Corrêa. Pegou o Vitória num momento delicado, conduziu o Vitória. Agora sim. O torcedor nunca vai estar satisfeito com nada. Nem no Bahia, nem no Vitória. Sempre tem alguém para reclamar. Faz fácil. O torcedor é assim, Juliana. Ganhou o domingo, está maravilhoso. Perdeu quarta, manda embora, não presta. Quarta, por exemplo, o que perder aí, meu amigo. Vai ouvir, viu? Vai ouvir o tempo. Eu já sei até quem vai perder, mas quarta-feira eu digo aqui. Quarta eu digo. O pai é bíblio, quarta-feira vai dizer aqui quem vai perder. De forma justa, Lucas Arcandes está voltando. Coisa boa, é excelente. Fico feliz. Aliás, lamentei o passamento do pai dele. É um pessoal que a gente gostava muito, queria muito. Ele está sentindo por isso. Mas foi um dos melhores goleiros do ano passado, da Série B. Volta agora. A torcida tem confiança nele, tem segurança nele. Não que o Muriel não seja um bom goleiro, é um bom goleiro. Mas o torcedor do Vitória estava mal acostumado com o Lucas. O Lucas tirava a bola. A bola era impenetrável, o gol de Lucas. Era impenetrável. Não conseguia passar absolutamente lá ele. Lá ele. Penetrava essa bola. A bola de Lucas era impenetrável. Meio dia, hora de almoço. Lá ele. O ataque não conseguia penetrar no gol de Lucas. Então ele volta agora. Ele volta com muita confiança na torcida. A torcida vai dar muita força para ele. E é, sem dúvida alguma, um dos melhores goleiros. E é bom lembrar, minha gente, que desse time do Vitória que está jogando, é o único jogador originário da base. É mais um motivo até para ser valorizado e ser erguido no troféu para ele. No passado, o Mídio Pinto pediu o Lucas Arcângel na amarelinha, né? Lembra que você falou que ele era o melhor goleiro do Brasil na época? Eu acho que ele é um grande goleiro. Continua sendo. Ele é um jovem. É um jovem. Está crescendo. É um grande goleiro. É um grande goleiro. Com todo o respeito. Como eu acho também que o Marcos Felipe cresceu muito. E é um grande goleiro que a Bahia tem. Nós temos na Bahia hoje dois melhores goleiros do Brasil, para mim. Para mim. Agora sim. Eu acho assim, Bahia e Vitória estão bem servidos. O Arcângel é um menino ainda, vai com certeza voar muito. E sua carreira. Eu também mandei aqui, Emílio, uma mensagem para ele. Porque eu sei a dor que ele está passando. Não é fácil. Mas que ele encontre no próprio dia a dia, no futebol, a força necessária para superar. E que o pai dele ia querer isso. Ver ele em campo brilhando. Como ele fez. Ano passado terminou em um nível altíssimo. E que ele volte assim. Porque depois de lesão, sempre tem a questão do ritmo. Não é fácil. O Lucas Arcângel aproveita aqui também dos sentimentos. Ainda em tempo, a gente sabe que está falando de uma situação. O que aconteceu não é de agora, não é desses dias. Tem mais ou menos uns 20 dias, né? É, duas semanas. É, duas semanas que aconteceu. Mas em tempo, meu conforto, a toda família. E é sim um goleiro de excelência. É um goleiro promissor. Não vai ficar só jogando futebol no Esporte Clube Vitória. Vai crescer muito. E vai crescer para o futebol além do que nós estamos vivendo por aqui. Então, realmente, é uma grande volta. É um retorno importante. O Muriel vai voltar para o banco porque está indo mal. Como é que vai ficar essa gestão de grupo aí? Já que o Muriel tem sido o titular e tem jogado relativamente bem. Vai justificar o quê para o Muriel? Eu acho que é aquela questão, Nilson. Pelo fato do Lucas não ter saído por problemas técnicos. E sim, por lesão. Ele era o titular. Mas, geralmente, os treinadores, para a justiça do jogo, o cara entra, está bem, tem que continuar. Não, mas devido ao tempo que ele ficou fora, o Lucas ficou fora, mas devido ao tempo que ele ficou fora, aí, meu irmão, o técnico, a comissão técnica, o treinador de goleiro junto com o treinador, vai definir que ele deve ficar assim. Claro que ele não merecia. Eu acho que se o Lucas tivesse saído por falhas, porque não estava bem, aí não justifica o retorno. Mas, no outro lado, também, o cara está jogando bem. É, mas aí ele vai ter que esperar agora. Aconteceu um fato, no jogo contra Itabaiana, ele falhou no primeiro gol, e a torcida, todas as vezes que ele pegava a bola, também referindo ao Muriel, a torcida vaiava. Foi um ato de insegurança, ele ficou inseguro, e de lá para cá, inclusive, no jogo lá contra o Barcelona, teve uma bola, o cara cruzou, cruzou, ele se assustou, jogou a bola para esse canteio, quer dizer, aquilo demonstra insegurança e prova que ele tem que melhorar um pouco mais. O fato é que, com relação a esses dois goleiros, Muriel, o fato é que Muriel e Lucas Arcângel, eu sou mais Lucas Arcângel. Eu também. O Muriel passou para o Fluminense, fez a torcida passar susto, passou pelo Bahia, fez a torcida passar susto, e esse é o Muriel que a gente conhece. Então, para mim, na saída de bola, na estrutura perfeita de um goleiro bom, para mim é... Mas assim, rapaz, Julio, eu já ia falar assim, deixa eu terminar aqui. É a mesma coisa de Adriel e Marcos Filipe. Não, deixa eu terminar aqui. E Marcos Filipe. Se o jogador espera oportunidade para jogar, ele vai entrar como? O jogador vai tomar um cartão, vai se machucar, ele entra. Vai bem, mantém-se jogando bem. Como é que vai tirar o cara que jogou no bem? Mas eu acho que na balança aí, nisso, na balança aí é em questão, é em relação à qualidade técnica. Você, avaliando os dois, para você, qual é o melhor? Eu jogaria com o Lucas Arcângel. Não. Mas assim, você vai justificar o que para o Muriel? A qualidade. Isso pode causar uma instabilidade. Aí não tem que justificar, não? Então vai causar uma instabilidade no Bahia? Ô, Nilson, a pimenta na boca dos outros é refresco.